15 anos à frente da sua, veja a rua do sertão A nossa eterna rainha Ela que dispensa comentários Simplesmente Gris É a rainha mais copiada dos seus homens Melhor rainha do Brasil Segura aqui Segura, 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 segura Segura, 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 segura aqui Beija, vou Beija Lula Beija, vou Se despedindo do sol, João Vai ficar pra sempre no seu coração Música